O estereo! Que idiota! Que babacão! Porra, que foda mesmo, né? Tem que ficar jogando em casa já que tá de cachorro, não poder sair do meu quarto pra jogar porquê. Pois é, agora eu vou fazer um vídeo desse. Ah, já que eu tô de cachorro, eu não posso sair na rua. Eu tô jogando em casa. Ah, que triste, mano. Meu Deus do céu. Porra, aqui a... A caveira faz um estrago aí, mano. Aqui é foda. Acho que é mó fácil dela derrubar qualquer onha, tem que andar muito junto, mano. Aqui é foda porque... E se ela ficar no andar de baixo e a gente for pelo andar do meio, fodeu. Cuidado. Vai, vai, vai. Vai todo mundo junto. Vai, vai, vai. Deixa aí na frente, Tarinho, por causa do escudão aqui. Não tem blazer em nada. Só dá cobernar as casas aí pra eu não tomar bocão aqui de pouco. Pô, merda. Ali. A câmera já ouviu nois. Ip. Caralho, o... O capitão é um três, mano? Ele é um três, acho. Olha, ele é muito rápido. Olhando, ele é dois dois. Olha pra escada, olha pra escada. Nada. Estou dando. Nada, vou subir lá. Dei um tiro e me levei lá do fundo. Ah, que que foi isso, mano? Peguei ela, peguei ela. Morri, eu morri pra Valky. Peguei a caveira. Não vai, já tá sem caveira, então vou dar uma rachada por baixo. Eu morri pra Valky, hein? O Miran me pegou, caralho. Nossa, a gente pegou embaixo. Me engoliu. Drizzi, aí na sua esquerda, bem pertinho de você aí, tem uma... Joga um tiro de fogo, Drizzi. Bem nesse primeiro corredor aí. Viu da onde ou não? Nem viu, né? Peraí, Drizzi. Peraí, Drizzi. Ela tava exatamente embaixo desse buraco quando ela me pegou. Não sei se ela saiu do lugar. Não, ela tava exatamente aí, velho. Ela passou lá pra aquela salida do lado do quarto ali. Olha, o Igor largou as costas aí, Drizzi. Ela tá com as costas protegidas, né? Parece bem escada vai te pegar. Não, mas não tem como passar alguém agora não. Porque o exterior tá lá embaixo. É pelas costas, velho. Pela cozinha, Valky. Como que ela foi, cara? Aí, Valencia. Aí, né? É Igor, é Igor, é Igor. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Caralho, olha essa valse, moleque. E qual foi essa, velho? Olha a distância. Ô, louco. Hipfire ainda. Eita porra. Caralho. É que o Igor tava muito piado, meu. Vou até de shot aqui que vai ser o estrago, moleque. O melhor interrogador do Brasil chegando pra perguntar o do Baiano, caralho. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo de... Smoke. E a caveira aqui fica cheirando a arma. Será que ela tá cheirando o dedinho? Ela passou o dedinho na bunda e tá cheirando. Cara. Foi uma... Foi uma tesourinha isso aí. Com certeza. Ela faz uma tesourinha. Ela faz uma tesourinha. Ela faz uma tesourinha. É uma tesourinha, e o Isteria é uma bichinha Ô, 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 Atrizca Faz o glitch com o Capcom Atrizca Eu não sei fazer glitch, cara Vai aqui, ó, vem cá Ô, Isteria, ajuda aqui, ajuda aqui a fazer o glitch Vamo lá, vem cá, vem cá, vem cá, Isterinha Não fecha não, não faqs, fecha não, não faqs Vai, 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 Igor, vai, Igor Vai, Igor, peraí que eu vou lá do outro lado, senão não vai dar Fica ao mesmo tempo Vai logo, vai logo, vai logo, vai, 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 senão vai dar tempo Calma, vai, rasteja, rasteja, ô Igor, rasteja Quando chegar ali no meio, vai rastejando até chegar lá no meio Quando chegar ali no meio, você segura o escudo do mouse Aí ele vai colocar um cap cambugado em todas as portas do fundo do avião Isso é tão mal É mentira, Igor, sai daí, caralho Os caras estão jogando Sai daí, Igor, porra, vem aqui ajudar, caralho, é a zoeira dos caras, mano Ô, Igor Vem, Igor, ajudar, filha da puta, para de graça, mano Não, vai tomar no cu Caralho O pirata emocionou, moleque Tretanil Aí, Tretanil, você criou o Tretanil, eu vou conseguir, caralho Aí, ó E também é notícia Youtubers prendem o, como é o nome dele? O pirata Os caras perde a partida, mas não perde a piada, né, brother Puta que pariu Ai, eu queria muito poder ver o chat da live, mano Mas não consigo, não abre essa porra Galera, printa os melhores momentos aí do chat Manda no Twitter para nós, para ver que eu também quero ver e estou focado aqui, eu não posso dar alt-tab Não perca a gravação Ih, caralho, ele fez alguma cagada aqui para ver o meu mal Eu queria subir lá e fazer uma tesourinha, hein, mano É um drone ali, já viu você e não faz? Ô, Diris, você não devia ter ficado na idade de baixo, mas devia ter ficado na idade de cima É, então, mas é que a gente ficou aí A gente fez o melee Com o nosso amigo Pirata Como que eu não matei, cara? Deu uns cinquenta headshots, foda-bola É quando, carrega dois Isso, porra, o Hugo ficou chateadinho, não creio, não creio Galera da live, vai lá no Twitter e manda para o Igor Igor, não fica mad com os mitos, eles te amam Aliás, não chamei de Igor, não, chamei de pirata Pirata, não fica mad com os mitos, eles te amam Fala, volta pirata, como é o teu nome? Pirata Volta, volta pirata Estouraram aqui Estou dando um tiro em tudo aqui, mano Estouraram aí, pô, tipo Estouraram, no teto aqui, mas relaxa, relaxa Será que tem alguém lá? Tem, tem, ele deitou, mas eu errei o tiro Errei todos os tiros, né Só uma coisinha de vidro aqui, mano Matei, 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 matei Boa no fax, caralho Ai, grenade Um deles saiu do jogo lá, ficou puto Ai, caralho É o sapão da... Preparei o minho Entrei que secão, véi, morri Será que não consigo pular? Ai, está aqui Puta, derrubei, derrubei e caí, derrubei e caí Está caindo aqui na minha frente Preparei o minho O cara do time... Não, não fax, não, não Ai, pati, vem a nossa pão aí, mano Desculpa Mas o cara que estava no show morreu também? Morreu, o cara do time finalizou ele, não sei como Nem porquê Aí, ó Porra BOOM Eu nem vi o que aconteceu, sei que a gente ganhou Foda-se O cara me matou, matou o cara, matou todo mundo Ganhamos? Ganhamos Ganhamos? Ganhamos Ganhamos Ai, caralho, viu, mano Cadê o pirata, mano? O pirata quitou, viado, ficou putão Cadê o estéreo, mano? Quitou, quitou até do... Cash estéreo Cash, cash Não, pode ir, pode ir Pode ir, já me fodeu mesmo Não, eu vou com outro, porra Não, não Pode ir Tu vai tomar no seu cu, seu lixo O cara tá cansado de saber que eu só jogo de Ash No meio esporrão No esporrão ainda Pô, a gente fez o pirata quitá, mano Tô arrependido Caralho Pô, é um cara que eu imaginei que nunca ia me usar, mano É o 3K É um cara tipo de... Também não esperava não, mano Se alguém perguntar qual o cara que você... O último cara da terra que você acha que vai me usar Eu falaria o 3K Na moral 38 Desculpa, pirata Precisamos encontrar a bomba Nossa, a galera só manda risar tá só Vocês também Vocês... Vocês são muito filho da puta A gente é filho da puta, boçal Mas a galera que assiste também Não perde por nada, né, velho Vai lá na cabine Galera do meu vídeo aí Respondam nos comentários O que vocês preferem Que a gente grave com o Igor Ou que a gente perca a amizade dele fazendo uma piada muito boa Faltam 5 segundos O Afinco O Afinco O Afinco O Afinco O Afinco O Afinco É um que vai... Que vai neuzar com a gente A gente vai perder o amigo Não, o Afinco já neuzou já O Afinco já... É, ele já não volta mais, né Ele já não aí também É raro ele entrar Ele entra, faz um social Só pra não perder o contato Mas some de novo Repondo no carregador Aqui só tem falar da puta só A gente é muito ilícita Vai, vai na... Ah não, é o externo Os caras estão mais perdidos em nick e tudo Porra, mas também é nofax, velho Pikachu Tem dois nofax, velho Tem dois nofax, velho Mas o meu é melhor É melhor que isso Já sabem que eu tô aqui, hein, Dries Dois nofax A gente já tem que aguentar um Ah, vou pegar a esquerda Vai, vai, vai Nofax, cabine clear Não tô vendo nada Tá limpo Nofax, dá que eu virei na portinha Que eu vou lançar o dronezinho, pera aí Esse cara tá limpo Ele tá daqui do meu lado Ele tá daqui do meu lado Tem um cara ali? Pera aí, nofax, não sei Eu não vi nada no carrinho, não Nofax, dá cover nessa porta aí Eu vou puxar meu drone E vou jogar ele pelo buraco aqui Segura Mano, mano, desce aí, velho Eu e o Estário tão fechando cada um lado aqui É só com meus caras agora Vocês tão conseguindo? Pera aí Eu vou pular então Ele já tá avançado Já tô tendo visão da B aqui Ih, caralho Tem um maluco ali que vai me pegar se eu pular Ô Drizzy, tem um cara na A Tem um cara na A, Drizzy Se eu pular eu vou morrer Não, não, mas não vai por aí não, mano Vai por dentro do avião Vai por dentro do avião mesmo Tá limpo? Dá pra passar pela cozinha? Se você dá um tear de ash aqui, eu smoke Tá, 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 tá Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Aonde, aonde? Vai dar um tear de ash aqui, ó Eu vou smokear, vai Ah, o cara do seu lado! Do lado dele aí Vai, 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 dá um tear de ash aqui No corredor Aí, 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 aí Olha, olha o corredor Aí, aí, estere, ali embaixo, olha aí Tem outro, tem outro no final Boa time, caralho Boa, estereo Boa time, porra Isso é um aliado bem Vemo? É, ama Tática do, do milenium Linda essa, hein Oh, no fax, moleque Tá playando too much Caralho, cê viu? Não fui eu não Como? Não, este aí também não fui eu não Foi o outro no fax Não fui eu não Foi o no fax de verdade, isso aí Eu não quero caveira, não Até pude pegar agora, mas não quis, não Ela faz... Oh, estereinho Vê se tá rolando live ainda Acho que agora caiu pra todo mundo Eu comprei uma skin nova pra minha arma Ixi, a Azubu tá off Entrou, a plataforma caiu Nossa, não dá pra entrar na Azubu, tá tudo off, sorry Tá offline, acabou tudo É... Nós estamos offline, vamos voltar assim que possível Obrigado pela sua paciência Que paciência, moleque Tenho mais paciência com vocês nossos arrombados Obrigado pela tesourinha Paciência já foi Perdeu a paciência Perdeu a paciência Perdeu a paciência Perdeu a paciência Ficou que a gente falou que a gente tá de castigo Foda-se Tá de castigo Patife, Patife Ah, o... desculpa gente Amigo do no fax aí, falando merda, mano Qual é que a gente trabalha no fax aí, mano? É... Tô doido pra... Mano, eu tô doido pra comentar o vídeo dele Comenta lá, tio Eu comentei no Twitter Você mandou pra ele? Não, eu mandei no Twitter lá Falei, mano Uma porrada de merda lá Não sei de onde ele tirou isso Mas... É que tem que ver, mano Maluco... Marei não ia falar isso do nada Tá ligado? Eu acho que... Ele tá falando... Eu vou te falar... Eu vou te falar o que que ele quer Ele quer monopolizar o conteúdo de Pokémon GO É isso que ele quer Quer ficar ele e o... Ele só quer disputar ele e o... Coisa de nerd lá, o leão E eu assorti do leão que ele tá em... Coisa Ele tá certo, tá fazendo o conteúdo dele Só tem os dois na busca Porra Pô, faz isso não Tô em busca também, Sterinho Pô, galera, busca aí Pokémon GO Pra Chief pra eu entrar na busca Por favor O Sterinho ficar bravo comigo E me levar pro Treta News Não, não tô bravo Tô falando que o... Que o cara tá querendo monopolizar o conteúdo Aí fica falando que a gente tá de castigo Mano, da onde ele tirou que tem mil no jogo? A gente nunca viu uma print de mil nenhum, mano Não, existe print fake Existe print fake Mas uma das... Eu até possuo em Twitter já Uma das skills é Photoshop, o nome Mano, falar que brasileiro capturou mil Quase levei uma kill de Pedro aqui Vai tomar no cu, mano Portinha aqui estourada Jesus amado Boa, Sterinho Tomou mais tiro da onde aí? Não vi Vai lá mesmo Blackbird entrar aqui embaixo Ah, filha da puta Sério, levanta aqui, Sério Ai, tá tirando em mim, tá tirando em mim Tá tirando em mim Ah, eu ia interrogar o Blackbird Tinha mais um coelho Derrouvei o Blackbird lá Nossa, tem três ali e um em cada canto, mano Na escada lá em cima tem três É então Foi um deles Um deles se escondeu num buraquinho ali Tem um atrás da porta, um na escada e um na direita, Sério Aí, levei um filho da puta ali Aí, levei um filho da puta ali Partífes, os dois estão ali em cima também Será que eles podem dar a volta em você aí? Não na cara, não na cara Tem um na escada mirando Estão na esquerda ou na direita? Ele tá bem atrás da portinha Olha, ele tá bem atrás da portinha Nossa O Anofax pegou, o Anofax pegou ele E tem mais um Outro ali também Ele deve tá na escada agora Foi também, caralho Vindo a caralho Eu nem vi, mano Só que ele ia atrás da porta e deu a headshot Pô, Anofax Olha aí, cuzão Tô de raça Acho que o povo gosta, arrombado E através da parede Vai tomar no cu Vídeo do Tretanilz, é nóis PORRA Quem foi? Quem carregou aí? O título vai ser Esse vai pro Tretanilz Esse vai pro Tretanilz BAAAAAAA